Com cabelo e escandarte, moça prosa, morena, morena rosa Oh, rosa, morena, onde vai morena rosa? Com essa moda no cabelo e escandarte, moça prosa, morena Morena, volta, rosa, morena, samba, tá inspirando, respirando pra te ver Deixa de lado essa coisa de ter causa, anda, anda, vem, vem Deixa de lado essa pose e vem que eu samba, vem, samba Que o pessoal tá no sábado te esperar